Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar uma técnica que muitos terapeutas vão ficar revoltados comigo. Pode ser que você encontre algo que diga sobre isso no Google, procurando e tal, mas eu vou dar uma incrementada ou acrescentar alguns ingredientes nessa técnica para você fazer. Essa técnica é especificamente para criança. Você que tem filho, que está rebelde, que não está legal, que não está obedecendo, que não está trilhando aquele caminho que você deseja. Essa técnica é para eles. Porém, porém, eu, Jonas Silva, eu acredito, já fiz testes, faço até para mim mesmo e dá certo. Essa técnica se chama hipnopédia. Hipnopédia consiste em você fazer afirmações para o seu filho ou para a pessoa que você está querendo um resultado positivo, faça ou siga aquilo que você também deseja. É fácil, não é nada difícil, não. Eu acredito que muitas pessoas, ao assistirem esse vídeo e eu, ao explicar o que é hipnopédia, vão se lembrar de coisas que os pais falavam, os avós, os bisavós e até faziam de você ou em outras pessoas, porém, isso é totalmente técnico, é fisiológico. Digamos assim que é uma comunicação entre a tua consciência e o inconsciente da outra pessoa. Então vamos lá, vamos para a técnica. Eu espero que você goste, curta, comente também e qualquer dúvida me chama aqui. Bom, hipnopédia é uma técnica de hipnose que você vai fazer enquanto a pessoa estiver dormindo. Eu vou usar o filho ou a filha, porém, como eu já disse, você pode ir fazer com uma pessoa adulta também. Eu já fiz, deu certo, faço, dá certo. Inclusive a minha esposa, às vezes, quando eu não estou em uma fase muito legal, eu peço para ela fazer enquanto estiver dormindo. Só que essa técnica, ela vai funcionar no sono more. É aquele que aproximadamente, depois de duas horas que a pessoa está dormindo, que ela está num sono profundo. E isso você tem que ter a cautela da pessoa não acordar. Então o que você vai fazer? Você vai se aproximar da pessoa, próximo ao ouvido dela, só que você vai falar de uma forma carinhosa, sutil e bem baixinho. E vai visualizar a pessoa fazendo aquilo que você está falando. Por exemplo, você quer que o seu filho se torne menos desobediente, que ele não arrume briga na hora que está brincando com os amiguinhos, que ele obedeça a você, que não seja tão rebelde. Você vai chegar no ouvido do seu filho e vai falar, meu filho querido, você é uma criança muito obediente. Quando você está brincando com os seus amiguinhos, você não arruma confusão. Você é uma pessoa muito feliz, compreensível, entende quando a mamãe ou o papai fala com você. Então essas afirmações, você fala constantemente para ele. Por quanto tempo você deve fazer essas afirmações? Até o momento em que você sentir no teu coração que é o suficiente. Suponhamos que você não está compreendendo, ou o teu cônjuge não está compreendendo você. Você pode aplicar essa técnica nele também. Como? Quando ele estiver dormindo naquele sono depois de duas horas, que é um sono maior, você chega até no ouvido dele ou dela e fala, amor, você entende o fulano. Que aí no caso é você, né? No meu caso, eu falaria para minha esposa. Amor, Silde, você compreende o Jonas. Você entende às vezes o porquê que ele fica fechado, o porquê que muitas vezes ele não compreende alguma atitude sua. E isso para você é normal, é compreensivo. E pelo contrário, você consegue entrar num diálogo com ele. Porque você e ele vivem de forma harmoniosa. Vocês se amam. Vocês têm uma vida completa. Vocês se entendem. E você vai fazer isso durante um período. Não é um dia só e acabou. Você vai completar isso. Muita gente fala que tem que ser 21 dias. Mas eu falo que tem que ser pelo menos, pelo menos, 30 dias. Agora eu vou te explicar o que acontece na fisiologia. Na hipnose, nós sabemos que existe a consciência, o inconsciente e o subconsciente. Entre a consciência e o subconsciente, existe o fator crítico. Esse fator crítico, ele filtra tudo aquilo que você entende e compreende que não é verdadeiro. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora. Você está entendendo tudo que eu estou falando. Porém, o teu senso crítico vai começar a falar para você assim. Isso é besteira. Isso não funciona. Isso é uma reza. Olha, você sabe que você já fez isso com o seu filho? Não funcionou. Esse é o seu fator crítico. O senso crítico está sendo, está dialogando com o seu consciente, que é o córtex frontal. A parte do cérebro da frente aqui. O porquê que tem que fazer no sono-humor após duas horas que a pessoa está dormindo? Porque o senso crítico, ele praticamente desativa. E a sua consciência também apaga. Só vai existir o inconsciente e o subconsciente. Então você vai dialogar direto com o inconsciente da pessoa e vai trazer à tona o subconsciente dela. Que são os arquivos de memória que ela tem desde quando ela era um espermatozoide. Essa que é a realidade. E você repete esse processo porque as suas células, elas criam memórias. Cada célula do nosso corpo, eu falo isso praticamente em todos os vídeos. São trilhões que nós temos no nosso corpo. E cada uma delas tem uma memória. Por isso há a necessidade de você repetir o processo dessa técnica. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir, que são especialistas em hipnose, vão ficar possessas da vida comigo porque isso os caras cobram. E muitas vezes levam as pessoas a fazer alguma sessão pra fazer isso. Porém, que nem eu digo, eu criei esse canal justamente pra auxiliar as pessoas que não conseguem, não tem dinheiro, muitas vezes, suficiente pra pagar uma terapia, pra fazer uma hipnose. Então eu tô fazendo isso pra você. Tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado e que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixa seus comentários, compartilha o vídeo. Vai ajudar muita gente. E eu peço pra você apoiar esse nosso canal. Vai me ajudar muito. Se esse vídeo te ajudou, eu quero que você compartilhe, como eu já disse. E se ficou alguma dúvida, você pode me chamar inbox no Instagram ou por aqui mesmo, na descrição do vídeo, se você achar melhor. E com certeza, com certeza, vai funcionar. Vai funcionar. A gente se vê brevemente. Até a próxima. Eu acredito que cada dia que passa, a gente vai alcançando aquilo que deseja. E não esquece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o eterno. Eu sou Jonas Silva e vou ficando por aqui. Até mais. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.